Pensando em trocar os móveis, o Brick Ibirapuitan oferece para você produtos de qualidade, novos e usados, com um preço que cabe no seu bolso. Vá agora mesmo na nossa loja e compre o produto que você precisa para a sua casa. Brick Ibirapuitan, o lugar certo para você comprar. O último relatório de bauneabilidade da FEPAM divulgado neste ano apresentou resultado negativo para uma das praias monitoradas em Tapes. A praia do loteamento Pontal continua com condição imprópria para banho, uma vez que a amostragem da semana passada teve resultado de 1.300 Esqueria Cole por 100 ml de água. Já a praia junto ao camping dos Pinheirais, na Pinvest, tem resultado de bauneabilidade próprio para banho. Entre 2015 e 2016, a FEPAM apresentou o relatório de bauneabilidade com o apoio da Corsan. Por diversas vezes, os resultados foram contestados e as placas informativas geraram discussão entre banhistas. Dos 9 quilômetros de Orla de Tapes, apenas 400 metros são analisados pela entidade. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março, você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março. Tchau! Tchau!